Prontos para caçar itens? Então, vamo lá. Vou começar a fazer aqui o meu backtrack para pegar a skill do lobo, é importante. Skill não, né? Vou pegar a força do lobo, a skill a gente pega depois. Vou pegar primeiro a Holy Sword, que ela é importante também. Vai ser a primeira coisa aqui, já que não é caminho, mas já cheguei aqui no bode, então vamo lá. Eu mudei de ideia, quanto que eu falei no último vídeo. Eu ia para Orox Quartress, só que acho que está muito cedo para ir para lá. Dá para enfrentar? Dá, coisa e tal, coisa e tal. Só que tem uma área que, como eu falei, o jogo não é exatamente linear, mas tem mais ou menos uma... Uma ordem de áreas que você explora. E as cavernas de cristal, você tem que explorar. Uma das áreas mais fáceis de explorar. Pronto. Você explora no começo do jogo, praticamente, assim, bem rapidinho. Tu vai para a biblioteca, compra lá a Blue Deal para poder abrir a portinha lá. Aí abre o caminho e vai. Uma área bem básica. Olha só, cara, eu amo essa espada, sério. Amo de paixão essa espada. Esse brilho, ele dá dano no inimigo também. É muito foda. Só que vamos lá, né? Vamos combinar aqui. Sete Alucarte, boladão. A coisa mais importante que tem lá na Crystal Cave é a Crystal Cape. Pronto, falei. É um cenário que eu gosto. Tem uma das melhores músicas. E por lá a gente vai encontrar um item muito importante. Muito, tipo, muito importante. Pra que eu voltei pra cá? Tudo bem. Tão, velho, tá errado. Tão, velho, tá errado. Tem que voltar ali pro babule. Tô aqui falando da Crystal Cave e já tô indo direto pra lá. Tô esquecendo que ia pegar... O Poder do Lobo. Nada pessoal, tô querendo recuperar meu HP. O Poder do Lobo. O Poder do Lobo. Aqui também tem mais um item que ficou pra trás. E só dá pra pegar ele. Só dá pra pegar ele dessa forma que eu vou fazer. Lembra dessa pedra aqui? Então. Vira Lobinho. Passou. Vira Mocego. Voltou. Agora você vem aqui no canto da tela. E abre sim uma passagem. Mais uma maçã da vida. E a Jill Sword que eu tinha contado pra vocês. Vamos lá mostrar como é que é a Jill Sword. E lá. Que é a Jill Sword. Que é a Jill Sword. Que tal da você ficar rico, ou quase rico, com a sua espada. Tive a sorte alta, né? Ah, dropa só zircone, que bosta. Não. Dropa praticamente qualquer tipo de anel. Eu não sei se diamante... Dropa também. Olha lá, aquamarine. Bem de bacana esse. Pega aí, onyx, copal. Então... Aqui que tem sempre inimigo, já vira praticamente um ponto de farm. Mas vamos lá, acerte algo de kart, né? Porque... Aquela delicinha. Vou tentar manter o movimento aqui. Ó, já tá vendo que aqui tem uns zumbis que não tinha, né? Então, o castelo... Tem umas áreas, assim, que tem umas mudanças. Bem do nada. Tipo isso aqui. Aí que você percebe... Tem umas velas aqui em cima. Ué, como assim? Aqui tem a cruz. Só que não vai aparecer porque eu já tô com a cruz. E... A habilidade do lobo. Minha habilidade é poder, mas... Enfim. Você entendeu, né? É a relíquiazinha do lobo. Aí o que acontece? Você pega aqui... Ah, eu tinha esquecido de fazer habilidade do morcego. Transforma aqui o morcego. Segura o botão de pulo. Dá uma rodada no controle. E pronto. Deixa eu mostrar aqui como é que faz. Mais fácil. Wing Smash. Tá com interrogação, mas é o A. Né? O botão de pulo. E... Do lobo é só um C pra frente, mas ainda não... Não tem. Aqui só aperta dois pra frente. Bom, qual é a grande mudança da skill do lobo? Você aperta pra frente. Quer dizer, você dá um C pra frente e... Você já automaticamente dá essa corrida forte. Aí já começando a corrida assim tão rápido... É muito útil. Serve pra qualquer... Qualquer tipo de situação, até quando você tá encurralado. E o lobo, ele fica invencível enquanto ele manda essa corrida. Então... É menos preocupação pra você. Vamos pro bode. A gente vai lá na Marble Gallery. E vamos descer. Eu tô doido pra chegar logo no segundo castelo. Porque... Assim a gente pega... A melhor armadura. É bem rápido. É super rápido. Não precisa explorar o segundo castelo nem nada. Na verdade... Na verdade... A melhor armadura... Ela tá no primeiro castelo. Quem ainda não saca que tem dois castelos... Tá... Tá meio que... Boiando. Você vai ver só a loucura que acontece. Apesar de que aqui... Não tem as animações que mostram, né... Aparecendo o segundo castelo e coisa e tal. Porque é... Assim... É um jogo mais pra quem... Já conhece o jogo mesmo. E quem não conhece o jogo... Meio que... Boia mesmo na situação. Mas vamos lá... É pra cá. Ah, Bard. Você podia ter ido direto. Hum... Talvez. Esqueci da passagem que tinha ali. Vou logo pelo teleporte. Porque... Já... Uma coisa que fica gravada na... Na mente. Já que é uma coisa que poupa tempo. Aqui eu vou com a bíblia mesmo. Eu não vou ficar gastando... Cem... Corações pra ficar mandando cruzinho. Pelo amor de Deus, né... Agora sim... Dá pra abrir essa porta. Quer dizer... Dá pra abrir bem antes. Alguns capítulos atrás. Mas... Vamos lá. Aí tem duas passagens. Tem aqui embaixo... E tem a outra que vai lá pra... Cachoeira. Ô, cachoeira. Tem uma cachoeira lá. Quer dizer... Não é uma cachoeira. É uma queda d'água lá. Eu sempre chamei de cachoeira. Né... Desde... Noventa e oito. Mais ou menos. Mas... Não é uma cachoeira não. É... É a caverna de cristal. A Crystal Cave. É uma das melhores músicas do jogo. É difícil até dizer... Qual é a melhor música do jogo. Porque é tanta música foda. Que sinceramente... É a caverna de underground caverns. É nem Crystal Cave. Tô com... Um pano de Dark Souls na cabeça. Mas independente... A caverna é de cristal. Então eu não tô tão errado assim. Não. A água benta não. A água benta é muito... Apenas um caçador sabe usar... A água benta. Aqui tem como você descer... Tem praticamente três caminhos. Ali no começo tem um save point. Eu nunca vou pro save point logo de cara assim. O dinheiro eu quero. Calma aí. O costume de jogar sem salvar. Porque... Eu já vou mais confiante. Já tenho prática no jogo. Eu já fico... Salvar pra quê, né? Mas é bom. Quem não tem prática assim... Cara, esse jogo é difícil, cara. Não vai achando que... Não vai achando que você vai se dar bem assim. Porque esse jogo aqui... É difícil. Faca. Pegue a arma. Esse jogo é difícil você bobear, meu filho. Vai perder feio. Vai perder muito feio. É tipo o Dark Souls. Dark Souls... Se você bobear... Tu vai perder tuas almas. Vai ter que voltar lá. Aliás... Aqui chega até a ser pior do que o Dark Souls. Porque... Se você morrer no Dark Souls... Você ainda pode recuperar as almas. Aqui não tem essa não, filho. Morreu. Você não gravou. Se fodeu. Aqui o outro caminho. Já vou subir logo por aqui. Vou pegar logo ali o save. Agora a gente desce e... Vamos pegar logo o item mais importante daqui. Isso. Isso. Isso aí. Isso aí. É isso aí que eu queria que você fizesse. Da puta. Ah, é a capinha? Não. Ainda não. É muito importante deixar o Alucard estiloso. Mas no momento não, calma. Vou pegar aqui o Alucard. Vou pegar o Alucard do Alucard. Olha só. Está dentro do Alucard. Mas no final... Ele vai estar no Alucard. Você vai ter o Alucard. E você vai ter o Alucard. Um Alucard. Ainda dá uma estocada. Uma estocada de Clemocada tem que ser muito ignorante, velho. Uma ótima espada. E por sinal, eu vou deixar ela por enquanto. Opa, muito ataque. Vamos lá, então. Por que que eu vou deixar nessa parte aqui? Drop, né? Tipo, meh! Então. Moonstone. Um dos itens mais importantes do jogo. Que melhora seus status. A noite. Eu não sei aonde que esse jogo pensa que tá à noite. No horário que eu tô jogando. Tô jogando de manhã. Mas... Beleza, né? Olha. Que que é isso? Um save point corrompido? Não. Você vai ver que que é isso aqui. O que eu já tinha pensado que era um bug é um pesadelo. Mãe! Mãe! Essa voz! Alucard, é você! Eu vim, Mãe! Eu vou te salvar! Não, Alucard! Não vim aqui! Mas, Mãe! É tudo bem. Se a minha morte puder salvar outros, eu vou te salvar de minha vida. Mãe! Não! Por favor! Não! Sim, Alucard. Veja eu morrer e lembre sempre minhas últimas palavras para você. Sim, Mãe! Você deve desfazer os humanos. Eles são seus preços. O que? É melhor para eles morrer do que deixar eles compaderem suas pecinhas. Começam a slayar aquela lá. Não! Não foi assim. O que está errado? Alucard. Minha mãe nunca disse uma coisa assim. O que você quer dizer? Vim, matem e lhe dêem felicidade. Não! Você não é minha mãe! Que tipo de dêemônio você é? Ah, você se rompeu o meu espelho. Eu gosto disso. Dêemônio. A morte é muito boa para você. Vim aqui, pequeno garoto, e me mostre o que você tem. Minha mãe, você não sabe com quem você está brincando. Tem uma coisa chamada Soul Shield, tem uma Claymore. Olha que tem uma fadinha. Não! Darlene, eu perco o seu sangue. Você é um vampiro? Poderia ser... A força, a beleza. Você é o sonho do Senhor Drácula. A morte no mundo do sonho vai sentar sua alma, se caminhar para a eternidade, dêemônio. Espera, eu te pedi! Não tem essa de pedir piedade, não. Aqui você brincou com a pessoa errada, minha filha. Não é assim, não. Olha. Gold ring. Coloque... O... Reticências. Seria... Wear... Vestir, né? Só que você não veste o anel, você coloca. Né? Colocar... Reticências... Relógio. E o que que isso quer dizer? Bom, quer dizer que... Você precisa de um outro anel para entender... O que que tá ali? O que que isso quer dizer? Aqui já tem o gold ring, mas precisa do silver ring. Apesar da época que eu joguei... É a época em que era bem popular esse negócio de detonado... De você comprar revista para poder jogar... Aprender a jogar um jogo... A gente descobri isso na raça, eu e meu primo. Não, não. Não, na Esse é um dos chefes que eu gosto também... Apesar de hoje em dia achar bem fraquinho... É, já foi o mais difícil. Algum dia na vida. Quem sabe 98, 99. Mas agora... Aê, agora sim. Agora dá pra zerar o jogo, cara. Oh, GG. Olha o estilo. Olha a beleza. Precisa de mais alguma coisa? Não. De nada. Se quiser, posso fechar o jogo aqui. Acabou a série de Castlevania e acabou tudo. Já zerei tudo. Zerei a internet também. Não, não, não. Que isso, que isso. Ainda temos por aí a capa do crepúsculo. Oh, nome. Depois que saiu o filme do crepúsculo, eu até parei de usar essa capa. Sempre preferi a Joseph Cloak mesmo. Esse aqui é um canto em que a gente vai voltar depois. Esse cantinho ali do gelo. Eu tô ligado que tem gente aí que já jogou esse jogo e ficou estranhando ali. Ué, o que que ele passou direto? Calma, meu filho. Essa é surpresa pra quem não conhece o jogo, né? Embaixo também, depois a gente explora. Porque o Lucard leva dano enquanto ele fica dentro d'água. Ah, então ele não toma banho. Será? Ah, tem essa ponte aqui, ó. Bem intrigante. Esse sapinho que dá um drop bacana, eu não lembro o que que é. Mas ele dropa alguma coisa e é bem legal. Aí, por que que eu chamo de cachoeira? Por causa disso. Mas, não. Não vou descer agora, não. Eu vou subir aqui. Vou ativar esse botão. Alguma coisa apareceu perto da... Ponte de madeira. Ah! Vou mostrar rapidinho o especial do escudo aqui. Isso aqui é bem interessante. Proteção ao fogo. Oh, proteção. É, não tá mostrando direito, droga. Descer aqui. Maravilha é ficar protegido, né? Ah, não. Eu esqueci que eu tava com a... Claymore. Vamos de Claymore, meu filho. Mas o sapo é um bicho chato pra cacete. Aqui... Eu vou só mostrar rapidinho, mas eu não vou descer. Vou mostrar como é que abre. Depois eu esqueço, eu vou passar igual um retardado aqui. E não vou lembrar de abrir. Então, eu já abro logo, pego o Power Up e saio fora. Eu boto aqui o Lobinho. E não vou lembrar de abrir. Bom, então, eu vou abrir aqui essa passagem e dar na entrada do castelo. Aí eu volto rapidinho, que não há nada que eu queira fazer lá. Vamos continuar. Eu vou te levar a um lugar que pode ser interessante para você. Ou seja, agora eles deram um rosto para o barqueiro do Rondo of Blood. Se eu não me engano, esse barco não era tão maneirinho assim. Era bem mais simples. Agora sim. Estátua da sereia. O que que faz? Eu posso entrar na água, à vontade sim, e levar dano por estar embaixo d'água. E não. Olha rapaz, eu esqueci. Não é essa estátua. É o outro negócio que faz não levar dano. Essa estátua é para abrir. É para poder chamar o barqueiro. Senão eles sempre voltam no mesmo lugar. Ou seja, sem chamar a estátua, sem pegar a estátua, ele ia continuar aqui. Ele não ia lá te buscar. Eu preciso usar, é automático. A não ser que você desative lá a relíquia. Ele só vai aparecer se você tiver colocado ON. Se colocar ON, ele não vai aparecer. Mas para que que você vai querer que ele não apareça, certo? É... As perguntas. Ale... Não, o menos... Se Yoga, olha isso... O menos... Imagine a gente aqui. É, sim, acho que o do lobo fica muito ruimzinho de se locomover com ele em alguns lugares. Agora é hora do gelo. Há algo engraçado sobre essa ponte. Ela fala que tem algo estranho com essa parede. A parede é o chão que quebra. Aí, ó. Bom, mas aí por que eu deixei isso aqui pra depois? Porque se você não chamar o barqueiro, a passagem que tem lá na frente, ela não abre. Deixa eu ir fudendo mesmo, não me espera não. Agora sim. Acabou que nem deu pra ver a passagem. Porque tem um portão aqui. Agora sim. Dá pra explorar embaixo d'água, sem se preocupar. Tô nem aí. Vai lá. Pode ir. Me lixando pra você, seu velho. Aqui tem um bug. Olha lá. Eu passei. Mas ele não colocou a parte branca ali do mapa. Eu geralmente tenho esse problema com essa área. No castelo, de cabeça pra baixo, é muito pior. É absurdamente pior. É ridículo. É ridículo. Você tem que ficar pulando e pulando e pulando. Até completar. Olha lá. Essa parte que eu completei mesmo, ela não completa um saco, cara. E aí, você tem que ficar pulando. E aí, você tem que ficar pulando. Bem maneirinha também. Não é o meu chaco. Na verdade, isso aqui é um erro de tradução. São tonfas. Mas tudo bem, né? Bom, então vamos lá. Seguir. Terminar essa parte aqui. Só pegar um itemzinho lá na frente. Para poder terminar essa parte aqui e voltar. Para ir para a próxima área. Para ir para a próxima área. É mais para a frente. É mais para a frente. Para ir para a próxima área. Aqui tem o pentagrama. Que por enquanto não vou mostrar o que faz. Ele dá um ataque em área. Mas por enquanto deixa quieto. Por enquanto deixa quieto. Essa Secret Boots. Na descrição diz que ela aumenta um pouco. É a altura do Alucard. E... Isso é verdade. Só que eu acho que demora um tempo. Não tenho certeza. Ah, mas para que serve? Não tenho a menor ideia. Parece mais um item de zoeira do que qualquer coisa. Parece mais um item de zoeira do que qualquer coisa. Não tenho certeza. Só colar tudo. Está deixando. E a porta é mais por enquanto. Só se alcança. Ele não tem certeza. Não está. Agora sim, Abandoned Mine. Esse aqui é um cenário tão pequeno, que dá até para fazer ele inteiro agora. Faca na caveira. Vou salvar aqui porque, embora eu tenha feito uma edição bem legal, que talvez vocês não tenham percebido, mas a tela ficou preta quando eu usei no chaco. O jogo parou de funcionar. O que eu tive que fazer? Tive que gravar tudo de novo. Não tudo, né? Tive que gravar da parte que... O meu último save. Já está vendo que o escudo não funciona, mas eu vou lançar aqui o spell. E se lascou. Vou de 7 alucard de novo. Não estou nem aí. Ali em cima tem um botãozinho que você consegue acionar só com o demônio. Os meus familiares. Ah, aqui ó. Tem uma lista dos seus familiares. Eu por enquanto só tenho a fada. Poderia ter mais, só que agora... Eu não lembro de cabeça onde estão os outros familiares. Só a fada e a espada que são os mais importantes. Um mocego, um fantasma... Não estou nem aí. Nem aí pra eles. Outro bom é esse aqui, que é o demônio. Porque ele tem ataque de gelo, tem ataque de fogo. Ele tem uns... Sets de ataque assim, bem legais mesmo. Aqui temos o teleportador da cobra. Pra facilitar a vida de todo mundo. Bom, aqui embaixo tem um cenário. Que... Não vale a pena ir nele agora. Eu só quis completar mesmo essa parte da mina abandonada. Onde o Drácula safadinho. Já querendo aumentar seu castelo. Né? Mas... Aí é que tá. Dá uma olhada aqui no mapa, olha. A gente vai lá pra Orox Quartos. E... Não vai faltar muita coisa. Vai faltar pouquinha coisa nesse castelo. Umas poucas coisas aí pra eu poder explorar. Pegar alguns itens e ir pro segundo castelo. Então... Eu vou dar uma teleportada. Vou chegar lá em Orox Quartos e... Salvar o jogo. Não tem save perto. Vou ter que salvar lá em... Orox Quartos e os mil. Porque é bem interessante que tem... As caveirinhas presas aqui. Hahaha. É muito foda. Quando eu era pequeno esse jogo já tinha um clima meio assustador pra mim e com isso ficou mais assustador ainda. Nessa skill do morcego tem outro skill que eu tinha por aqui. esquema também e dá pra você continuar dando esse voo é só você continuar rodando e apertando qualquer dia eu mostro isso pra você se eu conseguir não tem muita prática em fazer isso não mas vamos lá é isso embora área que seja pequena eu vou terminar no próximo vídeo vou pegar esses que os necessários poder continuar para a próxima área é porque quem já é veterano tá ligado que lá embaixo precisar da skill do morcego e é isso aí até semana que vem o